O programa de hoje começa com uma caça ao tesouro pela Dinamarca. Nós vamos atrás das criaturas místicas do artista Thomas Dump. Assim como outras pessoas da minha idade, eu cresci ouvindo contos de fadas e histórias folclóricas. Acho que é por isso que agora eu gosto de contar essas histórias. Para mim, trolls não precisam ser do mal, também podem ser do bem. Nas minhas histórias, eles são os protetores da natureza. Thomas trabalha com a ajuda de voluntários num novo troll. Este aqui é o Ivan Evivar. É um troll pequeno e mais velho, mas muito sábio. Ele faz parte de um conto de fadas sobre dez trolls que se escondem pelos campos da Dinamarca. A escultura de quatro metros de altura deve levar dez dias para ficar pronta. Quatro metros é um tamanho até bem modesto, já que outros trolls chegam a ter até 18 metros de altura. Gosto de brincar com a noção de escala, fazer com que nos sintamos pequenos em comparação a eles, porque somos realmente pequenos em comparação à natureza. A escolha do material é parte importante do processo. Este aqui é feito de um tronco que encontrei aqui perto. Era usado pelos pescadores locais para amarrar as redes de pesca. Aqui estamos em uma região portuária. E esta placa de pedra é feita de madeira de vagões de carga que tenham em quantidade no ateliê. O dinamarquês usa apenas madeira descartada. No ateliê em Copenhague, ele reúne o material recolhido de diversos locais. Como estes móveis de uma loja abandonada, por exemplo. Eu acho que projetos como este podem talvez ajudar a mudar o pensamento das pessoas sobre materiais descartados de algo inútil para um objeto de valor. As cabeças dos trolls e alguns detalhes são montados no ateliê. O restante é feito ao ar livre já no local a ser exposto. Vou colocar algo tipo uma pupila aqui e pintar de preto. Mas isso fica sempre por último. Algumas cabeças já estão prontas para o transporte. Essa aqui vai para a Austrália e essa para os Estados Unidos. Thomas já espalhou cerca de 70 esculturas de trolls pelo mundo. Seja na Bélgica, Porto Rico ou Coreia do Sul. Quando faço esculturas pelo mundo, tenho que encontrar os materiais no próprio local. Não tenho como transportar tudo de Copenhague até a China, por exemplo. E eu adoro ir à caça ao tesouro. Isso me faz realmente feliz. Também tenho pessoas que me ajudam antes de eu chegar ao local. E depois, quando chego, eu mesmo dou uma volta para ver se encontro algo a mais. Na Dinamarca, a expedição em busca dos trolls já virou programa para toda a família. E conta com a ajuda de um mapa do tesouro interativo. A nossa filha tem 10 anos e adora ficar na internet. A caça ao tesouro é uma forma divertida para que ela saia um pouco desse mundo e tenha contato com a natureza. O mapa do tesouro digital está no site trollmap.com. Com ele, é possível encontrar as placas de metal que contêm as coordenadas para as próximas pistas. Acho tão legal ver as pessoas participando. E esse é o objetivo do meu projeto, tirar as pessoas da zona de conforto. Uma caça ao tesouro diferente em busca dos trolls nada discretos de Thomas Dumpo.